E como é que equaliza Monte Cristo? Bom, é muito simples. Agora que no início a gente abriu o equalizador, não foi por acaso, a gente vai clicar duas vezes aqui, vai em cada canal, um por um a gente vai fazer isso aqui, beleza? É um processo muito simples, galera. Vai clicar aqui nesse canal, vai clicar aqui no equalizador que a gente adicionou, vai clicar com o botão direito nessas duas setinhas aqui, qualquer uma delas serve, vai nesse Mastering, beleza? Clica nele aqui e clica nesse preset chamado 20HZ mais 18KHZ Cut, que na verdade traduzindo, né, entre 20HZ e 18KHZ de corte, beleza? Então clico aqui, já foi, já tá tudo certo. E agora o que a gente vai fazer? Vocês veem aqui que tem duas pontas, né? Cada uma significa um corte. Quanto mais você arrasta aqui pra direita, mais você corta os graves. Quanto mais você arrasta esse aqui, que é o oposto, né, pra esquerda, mais você corta os agudos, beleza? Então é basicamente um corte de agudo e de graves, beleza? Primeiro a gente começa cortando os graves e aqui vocês vão ver que vão ter alguns tracinhos roxos, identificando onde é que estão cada frequência, onde é que tá sendo reproduzido. Como isso aqui é uma harmonia, uma melodia, enfim, uma melodia na verdade, a gente não precisa de graves. Então se qualquer coisa que tiver nessa região aqui, a gente vai cortar. Olhem na prática como funciona. Estão vendo aqui esses tracinhos? Isso aqui é tudo informação que a gente não precisa, ó. E aí vocês vão cortando, ó. Vocês vão arrastando pro lado até o som ficar estranho. Se o som ficar muito estranho, vocês dão uma recuada pra esquerda, que tá tudo certo, beleza? Então vamos fazer de novo. Ó, já ficou estranho aqui. Acho que aqui tá da hora. E como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer com a mesma coisa aqui, ó, os agudos, beleza? A gente vai cortar os agudos que a gente não precisa nessa trac, porque, enfim, nesse canal aqui, ó. Bom, eu gostei aqui. Bom, eu gostei aqui. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto